É atrás desse portão que está o problema. A família de Marli enfrenta um verdadeiro quebra-cabeça difícil de ser resolvido. A dona de casa mora neste endereço há 20 anos. Em 2002, foi feito um acordo entre ela e a prefeitura para a construção de uma galeria de água na garagem. Mas o que parecia uma solução, se transformou num problema para a família. Estourou a rede da garagem. Aí tiveram que desmanchar tudo isso aqui e fazer de novo. Só que você pode olhar que foi tudo mal feito. Acho que nem cimento colocaram. E agora continuou de novo. E agora vai fazer um ano que a gente está com isso. A equipe do DEMAI esteve no local e fez o conserto da tubulação. Só que foi deixado para trás um grande buraco que ameaça a todos da família. Para não ter acidentes, foi colocado um tapume em volta do buraco. Marli está com a ordem de serviço para execução das obras pela prefeitura. Mas até agora, nada foi feito. E só foi colocado aquele tapume porque meu neto quase caiu e a vizinha pediu para colocar aquilo ali. Porque senão nem aquilo ali tinha, viu? Estaria ali, a Deus dará, cheia de mosquito. Alega que não tem funcionário. E o problema se agrava a cada dia. O buraco se tornou uma cratera de cerca de 5 metros de profundidade. E por aqui, por onde passam as águas pluviais e o esgoto, que é a garagem, está comprometida. O chão e as paredes com muitas rachaduras. Quando chove, o buraco aumenta. A área de serviço, que já foi demolida uma vez por causa de infiltrações e rachaduras, também pode desabar a qualquer momento. Dona Cleusa é vizinha da família e também está incomodada com a situação. A residência dela foi atingida e apresenta rachaduras. Além disso, todos têm que conviver com o mau cheiro. Um mau cheiro insuportável. E eu acho que é uma falta de respeito da Secretaria de Obras e Viações para conosco. Porque, afinal de contas, nós pagamos impostos em dia. E já procuramos todo lugar para resolver o problema. Só está faltando nós procurarmos um promotor público para resolver o problema na Justiça, porque ninguém está tomando providência. A Secretária de Obras, Sibeli Benjamin, disse que ficou sabendo do problema pela nossa equipe e prometeu que vai tomar as providências o mais rápido possível. Eu já peguei o endereço aqui e vou com a equipe que cuida dessa área para a gente te ajudar. Eu anotei o contato da reclamante, vou entrar em contato com ela, vou fazer uma visita no local com a equipe que cuida de infraestrutura e a gente precisar fazer vai ser feito com certeza. Beleza? Obrigado.